Forças da República Democrática do Congo, apoiadas por militares da ONU, atacaram rebeldes ilamitas ugandeses no leste do país. Trata-se do início de uma ofensiva que tem por objetivo eliminar os insurgentes daquela região rica em recursos minerais. As forças governamentais começaram por ocupar posições mantidas há anos pelos rebeldes da ADF Nalu, no norte da província de Kivu. A ADF Nalu é uma aliança de grupos opositores do governo ugandês que desde há vários anos opera a partir de bases situadas em território conglês, o que dá ao Uganda um pretexto para intervir na região. Esta estrutura militar é responsável por ataques e raptos recentes nos arredores da cidade de Beni, incluindo a morte de cerca de 40 civis no dia de Natal. A ADF Nalu conta com cerca de 1.400 guerrilheiros nas suas fileiras.